Boa tarde! Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui em Florianópolis, Santa Catarina, o Terminal Rodoviário Rita Maria. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe seu like, comente aí no vídeo. A Rodoviária Rita Maria fica aqui na Avenida Paulo Fontes, que é essa avenida que a gente está vendo aqui, aonde os veículos estão passando. Próxima passarela. Avenida Paulo Fontes, 1101, no centro de Florianópolis, e ela funciona 24 horas. E próximo ao Terminal Ticém. Se a gente consegue visualizar aqui, esse aqui é um estacionamento da Rodoviária, particular, pago, aonde os funcionários deixam seus veículos. Lá no fundo, onde passou o ônibus azulzinho, é o Ticém. Aqui também, nós já temos aqui na entrada outro estacionamento, a R$ 5,00 a hora. Estamos aqui pela parte externa da Rodoviária. Vou mostrar pra vocês aqui, então. A R$ 5,00 a hora. Mas só comentando ali do Ticém, né? O Ticém você pode ir pra todas as regiões da ilha, norte, sul, leste, central e o continente. Ele fica aqui a 11 quilômetros do aeroporto. A Rodoviária fica bem próxima ao Ticém. Como eu já comentei, você passa aqui pelo lado da passarela, que já sai diretamente ao Ticém. Ou a passarela, você pode ir para o outro lado do centro aqui de Florianópolis. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, aqui a Rodoviária. Ela num todo. Ela foi revitalizada. Vou mostrar pra vocês depois ali... O tempo, né? Que ela foi feita essa revitalização. Aqui o pessoal de moto. Ali os táxis. Lá no fundo, desembarque. Os embarques iam aqui, nesse período aqui da frente. 15 minutos, com o piscalar que tá ligado. E tem um detalhe bem importante, né? Que é onde eu estou, nesse exato momento, era mar. Então, foi tudo aterrado. A Rodoviária foi inaugurada em 7 de setembro de 1981. Aqui na alta temporada, o fluxo de pessoas chega a 12 mil pessoas dia. 500 anos por dia. E possui mais de 100 rotas. E por que tem esse nome? Rita Maria. Conto que aqui viveu no século 18 e 19, uma senhora curandeira chamada Rita Maria. Negra e filha de escravos. Morava aos redores do Forte de Santana. Essa escultura que eu mostrei pra vocês. Vou ali de novo. Vou mostrar pra vocês. A escultura, né? Então, esta aqui. Que aqui fica melhor pra gente visualizar, né? Em homenagem a Rita Maria. Eu vou ver se eu consigo acessar o terminal rodoviário. Porque tem algumas restrições devido a tudo que está acontecendo aí. Certo? Vou dar uma volta aqui na rua. Vou mostrar pra vocês ali a placa. Então, a parte aqui está com tapume. Creio que deve estar fazendo algum serviço aí. Algo desse gênero. Os táxi aqui de Florianópolis são com os capôs pintados de vermelho. E os motoristas, eles têm que usar a camisa gola polo padrão. As saídas e entradas são todas em uma única porta no momento. Como comentei, devido a tudo que está acontecendo aí no país e no mundo. A voz está abafada porque estou usando equipamento de proteção. Então, aqui está a placa que comentei com vocês. Terminal Rita Maria. Ela foi iniciada em janeiro de 1979. Inaugurada em 7 de setembro de 1981. Então, levou... Dois anos para construir o terminal rodoviário. É tempo, né? Ela é grande. Aqui é o pessoal do projeto arquitetônico. E aqui a revitalização dela foi feita em 2017. Lá bem ao fundo é a ponte Ercílio Luz. Já temos um vídeo no nosso canal. Vou fazer um giro aqui. Vamos retornar aqui. Ver se eu consigo acessar o terminal rodoviário. E mostrar para vocês a parte... Interna. Essa parte da revitalização aí foi feita em melhorias no telhado. Foi trocado o piso. Eles tinham aquele piso semelhante a esse aqui, do chão. Hoje não é mais. Acessei aqui a parte interna do terminal rodoviário. Se eu quiser alugar um carro, é só vir aqui no guichê. Aqui é a parte do desembarque, guarda-volumes sanitários. Aqui, antigamente, era uma lancheira. Aqui, antigamente, era uma lancheira. Não tem mais aí devido ao que está acontecendo. Bastante comércio aí fechou, né? O rodoviário hoje está tranquila, terça-feira, dia de semana. Aqui tem dois caixas eletrônicos do Banco 24 horas. Aqui tem o outro do Banri Sul. O pessoal é que usa bastante, é o pessoal do Rio Grande do Sul, né? O pessoal é que usa um grupo de apoio aos familiares desaparecidos. Aqui tem a coordenadoria da Polícia Militar, que é de pessoas desaparecidas, né? Essa coordenadoria. Aqui, então, são os guichês de atendimentos. Aqui, então, são os guichês de atendimentos. Depois, a gente vai subir ali o segundo piso, mostrar para vocês a parte de cima. Aqui, a gente já está nas outras partes, né? De vendas, salas VIPs. Eu vou tentar acessar a parte de cima do terminal rodoviário. Para quem não conhece o terminal rodoviário, eu não sei o tempo exato, tá? Mas aqui vendia roupas, hoje não tem mais. Então, aqui na parte de cima do segundo piso. Em toda essa parte aqui, ó, vendia, era lojas de roupas. Hoje está assim, ó. Tá? Mas não foi por causa do que está acontecendo no país e no mundo, tá? Não consigo acessar, que é um cordão de isolamento. Mas vou mostrar aqui de cima para vocês, ó. Terminal não vão, em geral, ó. Vou virar do outro lado aqui. Tem um restaurante. Lá no fundo também era loja de roupas. Aqui o restaurante. Aqui, ó, o saguão. Eu vou ver se eu consigo ir mais ao fundo ali, para não pegar muitas pessoas, né? Tem algumas pessoas que não gostam que a gente fique gravando e mostrando o rosto, né? Então, vamos seguindo. Eu vou até o final, então, pessoal. Eu vou dar uma pausada aqui. Mas eu vou até o final e mostro vocês já no final. Então, eu vim aqui no finalzinho, aqui, ó, da rodoviária. As salas VIPs, ali. Aqui tem mais um quiosque. Um giro aqui para vocês. Aqui tem mais agências de viagem. Bilhetos de passagens. É bem interessante terminar o rodoviário. É grande, né? Então, é isso aí, pessoal. Para o vídeo não ficar muito extenso, vou finalizar ele. Então, toda segunda, quarta e sexta, sempre depois das 18 horas. Com bastante novidades para vocês. Curtam, se inscrevam e divulguem o nosso canal e a sua rede social. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.